Pagava com cheque do ICM, do FPM, todo mundo sabe disso. E o que nós fizemos, nada mais nada menos, não foi milagre, não foi magia, foi respeito a vocês. E tenho certeza que esses dois jovens vão fazer a mesma coisa, o respeito, porque se, e acredito que todos nós somos humanos, eu não quero dizer aqui que sou 100% direito, 100% tudo bacana, não, nós sabemos, toda administração tem suas falhas, tem seus erros, nós somos humanos, sabemos das nossas falhas, das nossas limitações. Mas tenho certeza que o Marcelo e o Roberto vão ter humildade, para na hora que tiverem errado, ouvir o conselho meu, do Jevado, da população, dos vereadores, porque se é uma coisa que não vai faltar os dois, eu vou ficar vigilante, vai ser a humildade em ouvir a população. E queria dizer que não vou dar um adeus a vocês, eu vou dar um até breve, porque eu sempre vou estar por aqui, se Deus quiser, acompanhando essa administração. Fazendo tudo o que tiver ao meu alcance, para que esses dois possam ter sucesso nessa empreitada de mais quatro anos. E queria parabenizar aqui os vereadores eleitos, indistintamente, a todos que foram eleitos, parabenizar a presidente da Câmara, que está assumindo agora, Silvinha, tenho certeza que ela e a sua mesa diretora vão fazer um excelente trabalho, parabenizar a dona Verônica por ter aceito o convite do Marcelo, foi um momento, assim, de muita grandeza da parte dela, parabenizar o Cazuza, que está assumindo também a Câmara, parabenizar a todos os que, indireta ou indiretamente, fizeram com que a gente tivesse sucesso nessa eleição. E agradecer a cada um dos funcionários que estão aqui presentes, a cada uma das lideranças que, nesses oito anos, tivemos essa convivência harmônica, essa palavra de, muitas vezes, de incentivo, na hora que eu estava, aquelas horas que, às vezes, o político paqueia, sente um pouquinho de decepção, com alguma injustiça, com alguma ingratidão, eu consegui resgatar essa força, foi exatamente com vocês. Quantos momentos mágicos nós tivemos nessa campanha? As mulheres com 45, a juventude com 45, tantos momentos inesquecíveis, de pessoas que, nos momentos mais difíceis, deram a mão para a gente, estenderam a mão para a gente. E, nesse contexto, eu não poderia, de mais uma vez, agradecer a minha esposa, Daniela, aos meus filhos, aos meus pais, à minha família. Ao meu irmão, Ezaú, que teve um papel importantíssimo na nossa administração, com toda a grandeza dele, a competência dele. A Câmara de Vereadores, a que está saindo agora, eu muito obrigado a vocês, que também me ajudaram nesse papel difícil de desempenhar, que é prefeito, ser gestor da nossa cidade. E ao povão, de modo geral, que se não fossem vocês, o Antônio Castro nem existia no mapa, né? Era só mais um cidadão comum, como eu vou voltar a ser agora, em Guaíba, né? Sou promotor de justiça da minha profissão, vou voltar para o meu trabalho, mas agora eu estou com vocês, aí, do lado, desse lado aí, né? Não estou mais do lado de cá, aqui, com a autoridade, vou estar aí com vocês, ajudando o Marcelo e o Robério. Falar em Robério, ele vai ter, eu queria, ele não fez essa observação, mas eu sei que a certeza que ele queria fazer. O Marcelo, o Robério recebeu uma incumbência de marcar um novo ponto na história de Guaíba. O primeiro ponto nós marcamos com a cultura, a primeira bandeira levantada. O segundo ponto, o Marcelo vai falar um pouquinho depois, vai ser essa trajetória que é alavancar o esporte que já fizemos, o projeto Esporte Cidadania, e o Marcelo vai dar continuidade, fazendo melhor ainda, criando a secretaria, e eu tenho certeza, queria parabenizar o Robério também pela grandeza, de ele acumular duas funções. Não é fácil. O Gervás conseguiu isso, não sei se você vai conseguir, a de vice-prefeito e a de secretário de Esporte Cidadania, para marcar um novo capítulo na história de Guaíba. A Guaíba vai ser conhecida pelo celeiro de artistas e agora pelo celeiro de craques. E as obras, os projetos, eu não vou falar, porque senão vou estar atropelando aqui o meu prefeito, o nosso prefeito, o Marcelo, o Marcelo Guaíba. E para encerrar, só tenho é que dizer a todos vocês, sintetizar toda a minha gratidão, toda a minha amizade com vocês, em uma palavra muito simples. Obrigado. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Um beijo, coração de cada um. Tchau, obrigado. Nós chamamos! Senhoras e senhores, com a palavra, o prefeito de Guaíba, Marcelo de Castro, Fradíquio Fradíquio Arcioli. Aplausos! 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 Eu queria cumprimentar... Eu queria cumprimentar todas as autoridades aqui da mesa em nome do meu primo e, digamos assim, meu professor, Antônio Carlos, Torres Fradíquio Arcioli. Cumprimentar também toda a minha família que está toda representada aqui. A minha família é materna. Estou vendo vários primos meus, outros aqui. Primos e irmãos. Família paterna. Estou vendo até uma prima minha aqui que escapou da enchente lá de Santa Catarina. Chegou agora lá de Joinville, de Santa Catarina. Foi resgatada lá de barco, dentro do rio. Meu primo, que mora em Brasília, que agora vamos até conviver mais um pouco. Mulher dele, filha dele, minhas primas. A família que eu ganhei, né, depois do casamento, em nome do meu sogro, doutor Paulo Eduardo Garcia Picanço. E tive o privilégio de conhecer na minha vida, né. Eu acho que quem convive com o doutor Paulo, quem teve a oportunidade de conviver com ele, entende o que é que eu estou falando. Os primos dele, Clóvis, meu amigo Zé Picanço, e toda a população de Guaiúpa. Me perguntaram, os meus amigos me perguntaram se eu já tinha escrito o discurso, se eu... Depois da eleição, eu tive uma dúvida, se escrevia para falar, ou se vinha para cá e falava o que ia sentindo no coração. Pois eu estou aqui exatamente sentindo. O que eu estou sentindo dentro do meu coração, eu estou falando aqui para vocês agora. Não escrevi nada, porque não é o meu jeito. Eu sou mais... Eu acho que a gente tem que falar o que sente. Vocês não imaginam... Agora lascou. a humildade e a honra que eu estou assumindo esse cargo hoje. É que eu consegui! Olha o apoio! Apoio! A cidade que foi do meu avô, cidade que tem muita gente que fala que os fradíquicos são da Guaiola. Quem é da Guaiola é os aciólicos. Os fradíquicos vieram de Portugal. Meu avô é o aciólico. O meu pai olhando para minha tia, Maria Helena. Engraçado. Eu pedi até chorar. Apoio, a água está em casa. Eu, por que... Nunca tinha acontecido isso comigo, não. Mas, vamos lá. Vamos para a frente. O Antônio Carlos falou muito da dificuldade que ele teve quando assumiu o município em 2001. Eu sou testemunho porque eu também assumi que eu fiz parte da... Graças a Deus eu fiz parte da administração. Eu também tive minhas contas aprovadas que eu fui secretário de estrutura quem pagava, quem pagou o cheque, quem ensinava o cheque dessas obras que era eu. Graças a Deus também meu nome não está em lista de uma, né? Nenhuma lista suja. E ele teve uma dificuldade muito grande porque o município estava todo esbagaçado. literalmente esbagaçado. A palavra é essa mesmo. Tinha carro que funcionava mas os bancos tinham sido cortados de faca. Então ele estava total... Para ele pagar a primeira folha eles tiveram que ir ao tribunal de contas para pegar papeladas para trás para poder imprimir a folha porque ele não sabia quem era funcionar não sabia valor não sabia nada para poder pagar. Realmente ele sofreu e ele teve essa dificuldade. Agora a minha dificuldade eu vou ser muito sincero talvez seja maior do que a dele quer suceder ele. Porque é muito fácil você suceder um gestor desorganizado porque o que você faz vai logo aparecer. Agora você suceder um prefeito como Antônio Carlos é difícil. É muito difícil. por exemplo a maior obrigação que eu e o Roberto nós temos agora é manter todas essas conquistas que ele trouxe para o município. Os números que ele já disse aqui a vocês não adianta estar falando vocês podem até fazer um comparativo na cabeça de vocês mas a principal a principal o principal motivo de eu ter me candidatado a prefeito de Guaíba o primeiro é porque a minha família é daqui eu gosto daqui pretendo estar muito aqui principalmente agora meu filho gosta daqui a família da minha mulher gosta daqui minha mulher gosta daqui e o motivo é esse não deixar como foi dito aqui agora eu vou parar agora eu vou parar nós precisamos avançar também a gente tem que manter o que foi feito e tem que pensar 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 em futuro pensar em avançar e esse foi o motivo de eu ser candidato para fazer que o grupo político porque quando a gente se candidata muita gente acha que não eu ganhei a eleição só político nenhum ganha a eleição só que faz um político ganhar a eleição é um grupo político que apoia ele porque ninguém consegue carregar uma eleição nas costas eu não tinha ideia de quanto é difícil uma eleição de quanto é desgastante de quanto sabe você tem que engolir porque tem vontade logo você recebe críticas você sabe que aquilo é irreal é uma inverdade mas como você é candidato você não pode pegar e torcer o pescoço porque na realidade o certo era pegar e torcer o pescoço e isso não tinha logo o problema mas não pode ser assim a gente não pode se dar ao luxo disso e eu queria dizer o Antônio Carlos o seguinte também o que ele falou aqui o que ele fez Antônio Carlos toda a oposição de Guaiúba ela reconhece isso apenas por um motivo ou outro eles não não dizem mas no íntimo deles todos eles reconhecem eles reconhecem seu trabalho e sabem o que é que você fez dentro de Guaiúba e eu digo sem medo se você tirar todos os prédios todas as quadras as coisas físicas feitas que tem Guaiúba se você tirar dos três contatos do Antônio Carlos e tirar o que vem de Bagatuba eu acho que fica muita pouca coisa fica muita pouca coisa mas se vocês fizerem esse exercício aí vocês vocês vão vão concordar comigo e como eu já estou vendo aqui muita gente cansada eu vou eu vou ser eu ia falar 45 minutos mas eu vou eu vou eu vou reduzir agora eu queria me direcionar a agora como prefeito agora eu vou falar como prefeito queria que os secretários abriam sem meus ouvidos e ficassem escutando o que é que eu vou dizer aqui eu a partir de agora aliás a partir da eleição eu não quero mais saber quem votou em mim quem deixou de votar eu sou prefeito é de toda a população eu já virei a página a página eu já virei eu não guardo mágoa de ninguém eu queria até pedir a vocês vocês 45 vocês meus amigos que virem a página esqueçam se aquele seu vizinho ou aquele seu primo ou seu irmão não votou ele deve ter os motivos deles porque a democracia o voto é livre a democracia a democracia ela é boa por causa disso dizer aos funcionários públicos que são que são 45 que graças a Deus é a grande maioria porque se não fosse a maioria eu não estava aqui falando na verdade eu estava no outro canto que você pode ser o maior amigo meu você pode ter me arranjado 100 votos você pode ter um peso monstro agora eu não vou admitir vocês perseguir ninguém eu não vou admitir nenhum perseguir ninguém e da mesma forma e da mesma forma também funcionários que não são adeptos à administração eu também não vou aceitar que eles maltratem alguém para poder atacar a administração aí realmente eu não vou aceitar de jeito nenhum aí é que eu não vou aceitar mesmo aí é que eu não vou aceitar mesmo bom então o que é que eu quero dizer com isso eu quero dizer a todos os vereadores todos os vereadores todos os vereadores que tudo que podem contar irrestritamente comigo qualquer hora o que for bom para o município de Guaiúpa vocês terão em mim em mim prefeito em mim como cidadão um aliado vocês contem comigo todos sem exceção de nenhum vou estar tratando vocês todos com o mesmo respeito e o que for de interesse do nosso povo e do nosso município vocês terão total meu apoio e agora para encerrar eu 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 queria mais uma vez agradecer todas aquelas pessoas família eu já agradeci mas aquelas pessoas que eu estou vendo muita gente aqui eu não vou falar nome porque como o Roberto falou graças a Deus a gente teve muita gente ao nosso lado que andaram comigo nesses becos por aí que pegaram o sol teve uns que foram até agredidos fisicamente agradecer o carinho que vocês tiveram comigo e a aula de depois da eleição eu já disse sua vez depois da eleição do período eleitoral eu sou um ser humano melhor eu 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 me considero uma pessoa melhor do que antes de agosto de 2008 eu aprendi com muita gente eu acho que a gente aprende a conhecer mais a vida a realidade né e a e a dificuldade que as pessoas mais carentes sentem e sofrem por esse Brasil adentro aí porque a Guaiúva é uma cabeça de alfinete mas faz parte do Brasil é tudo é proporcional os problemas que tem aqui tem em Formosa de Goiás tem em Joinville tem eu acho que tem em todo canto esse CERC aqui é um projeto belíssimo que hoje ele tem aqui mais ou menos uns 1.200 1.300 1.300 alunos estudando cultura aqui eu acho que desses 1.300 resgatou alguém né resgatou alguém porque na hora que o sujeito está aqui dentro estudando na oficina de de acordeon ou do coral que por sinal foi muito bem capitaneado pelo pelo Rogério durante esse tempo que o Rogério esteve à frente da secretaria e queria dizer a vocês também que o Rogério vai continuar conosco na administração para a questão de justiça e reconhecimento mas agora eu vou encerrar mesmo então eu queria desejar o melhor o melhor que eu possa pensar o melhor o melhor que eu possa pensar para vocês o melhor que eu possa imaginar eu queria desejar para vocês no ano de 2009 e dizer a vocês que vocês contem comigo eu sou o mesmo Marcelo não vai mudar nada não vai mudar uma grama pelo contrário eu quero que mude algumas gramas para menos não vai mudar coisa nenhuma e pedir a Deus e pedir a Deus que nos ilumine nessa nova empleitada por sinal eu até queria comunicar aqui aos funcionários que vocês todos eu queria que todos vocês porque nós vamos fazer um recadastramento eu queria que todos vocês voltassem a partir de amanhã que amanhã eu estou aqui viu feriado não feriado é hoje a secretaria e a repartição de origem de vocês feliz 2009 muito obrigado e obrigado pela paciência que vocês tiveram de ficar aqui sentados nesse calor deve evitar um calor o plano está tudo é 45 graus aqui e que me ajudem que me ajudem porque eu e o Roberto nós vamos precisar da ajuda de todo mundo na hora que todo mundo se unir em prol do município vai ficar muito mais fácil para a gente conquistar o que tanta gente quer e o que tanta gente almeja muito obrigado e um beijo no coração para vocês e um beijo no coração tão bom e um beijo não e de contraste a mentalidade em遍 apinho e de e e e e